Quem tem chamada Nem sempre habita Nos palácios Às vezes vai cuidar De ovelhas no deserto Quem tem chamada Às vezes malha trigo No lagar Procura amigos e não tem Ninguém por perto Quem tem chamada Às vezes enfrenta O gigante E não adianta Tomar as armas Emprestadas Muitas vezes o que resta É uma funda e uma pedra E a confiança Em um Deus Que nunca falha Quem tem chamada Às vezes enfrenta O carmelo Promove desafios Para apertecer Fogo do céu Quem tem chamada Às vezes vai morar Junto do ribeiro Para sentir de perto O cuidado de um Deus Quem tem chamada Quem tem chamada Não recua Mesmo quando os muros São altos Ele crê que com mais uma volta O muro cairá Quem tem chamada Quem tem chamada Às vezes tem que enfrentar O mar vermelho Mas olha para o povo E diz A ordem é marchar Quem tem chamada Quem tem chamada Às vezes tem que abandonar A parentena E seguir para uma terra Que ele não sabe onde é Quem tem chamada Às vezes tem que subir o fone Passar pela prova E ver Deus Aprovar a sua fé A chamada de Deus Vem acompanhada De sofrimento De perda De lutas E de lamento Mas a vitória É garantida Para quem suporta Onde pisar teu pé Pode ficar certo Deus abençoará Se levante Contra quem quiser se levantar Mas vai cair Porque é de Deus A chamada Enfrente o leão Derruba o gigante Deus Confir Marável ministério Aqui Cria que neste deserto Rios vão surgir Foi Deus quem te chamou Foi Deus quem te escolheu Te capacitou E também te encheu E nesta missão Não tem como fugir Deus escondeu Você